Hum, assurda! Ai! Eu não acredito, não tô zoando, caiu tudo Olha isso, mano Bem-vindo de volta! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Hoje tá difícil gravar, viu? Nossa, tá muito difícil E o assunto também é tão chato, meu Deus, quase não gosto Tá desconfortável isso daqui, a pipoca tá ruim Hoje eu vim falar de série Ai, como eu amo série, como você ama série Que eu sei que você ama série, eu também amo série Todo mundo ama série, série vai dominar o mundo Vou falar das minhas favoritas Muita gente pergunta, algumas vocês me indicaram Algumas vocês me viciaram Então, bem Então a primeira, foi a primeira série que eu viciei Caiu de pipoca em tudo que eu tinha escrito Acho que foi a primeira série que eu viciei Foi Diário de Vampiro ou The Vampire Dare Não sei como fala É aquela série romântica em adolescente Tem o principal A Helena É a principal E aí, os dois irmãos que são vampiros Só que um do bem, lindo, maravilhoso Desculpa, amor, te amo E um do mal, que é mais bonito Amor, te amo muito É, eles são apaixonados pela mesma pessoa Que é a Helena Só que eles têm essa ligação com a Helena Porque existe uma vampira do mal Que é idêntica à Helena Tipo, é como se fosse uma cópia da Helena Só que eles são da época de não sei quantos anos atrás E aí, no futuro, agora eles descobriram Que existe uma cópia da Catherine Que é a Helena E aí rola toda uma situação, mano E ela se apaixona pelo bonzinho Depois ela vai ser super escrota Que eu tô quase contando o que acontece aqui Mas eu não terminei de assistir Falta uma temporada pra eu acabar Eu não acabei de ver Mas eu amo Sério, é boa Assiste, você vai viciar A segunda série que eu viciei, assim Foi Supernatural Está vindo a tempestade Vocês, rapazes E seu pai Estão bem no meio dela Antes São dois irmãos Lindos também Não, gente, sério Mas não tem o que que tem Que mal tem elogiar, assim Tá tão É uma coisa tão distante da realidade Da vida Então tá só admiração, né Todo o trabalho da pessoa São dois atores incríveis Assim, são dois irmãos E aí eles lutam contra o mal Já viu lenda urbana? É muito da hora, mano Porque, tipo, assim Tem as histórias que a gente vê na vida Tipo, a hora do banheiro A mulher que aparece na estrada Essas lendas urbanas Esses contos que a gente cresceu, sabe? Tipo, o lobisomem Muito foda E é tudo muito real Assim, as imagens, né? Porque a história, lógico Não, quer dizer, não sei Talvez tenha o lobisomem aqui Que não tô sabendo ainda Eles lutam contra o mal E aí eles descobrem Vão atrás das coisas Mata coisa do mal E é muito foda E acontece toda uma situação de morte Ele apaixona A p*** morre E eles vão só, sabe? Crescendo mais nisso E aí eu não consigo parar de falar Eu não consigo falar pouco Mas é muito foda Assiste Mas são muitas temporadas também E ficou faltando pra mim Tô fujona, né? Tô vendo que eu não tô terminando nada Outra série que me viciou muito Eu ia falar dela por último Pra me empolgar mais Mas eu vou ter que falar agora We're a little lie I love you Eu nunca consigo falar direito Bota aqui Porque eu não sei falar Eu vou te contar uma história Que não tem um final feliz É sobre cinco menininhas bonitinhas Na cidade perfeita que é Rosenblum Qual é a ocasião? Nós vamos ser amigas pra sempre São um grupo de garotas De amigas E uma delas desaparece E nisso Elas ficam tentando descobrir O que acontece com ela E a cidade toda pensa que ela morreu Só que depois Elas começam a receber mensagem Ameaça Como se fosse dessa menina Que morreu Senhorita Alison Alison Se você vê do lado É Alison E aí elas começam a receber ameaças Começa a acontecer um monte de coisa ruim Elas ficam sendo perseguidas É muito foda, mano Você entra assim Na cena Na série Até hoje eu olho dos lados E eu falo Caraca, será que tem alguém perseguindo Me vigiando Me perseguindo A qualquer momento Meu Deus, o meu telefone Vai tocar uma mensagem Vai ser A, A Tracinho A Que é Quem assina as mensagens lá Eu não vou contar muita coisa Que eu falo demais Se não eu começo a contar Quem é a pessoa Aí fodeu Mas aí, mano É sério, é muito boa Depois acontece um monte de coisa Eles descobrem que não era ela Ela volta Mano, sério Eu não posso contar muita coisa Mas assiste Só assiste Foi a que mais me iniciou Acho que é a minha preferida E a segunda preferida Eu vou falar agora Que é Flash Eu apaixonei por Flash Meu namorado me apresentou Flash E eu me apaixonei tanto pelo Flash Gente, vocês não estão entendendo É série de super-herói Não dava nada por ela Não pensei que eu fosse me viciar Por uma série de super-herói Mas mano, é muito boa Eu juro que é muito boa Vocês vão gostar muito de se assistir Assiste, pelo amor de Deus Ele salva a cidade Vai acontecendo várias coisas Aí tem a história de amor Só assiste Outra que você tem que assistir Supergirl Por favor, assiste Supergirl Eu também não dava nada por ela Agora eu sou simplesmente apaixonada Eu fico me achando Eu fico falando que eu sou ela Que eu pareço com ela Que eu quero parecer com ela Que eu quero ter poder Quando eu tô assistindo a série Eu quero encarnar no personagem De todo jeito Eu quero virar Supergirl Eu fico achando que eu vou ter poderes Que as coisas vão acontecer comigo Na vida Ela quase que ela embalde de novo Ela é uma menina normal Aí ela descobre que ela veio de outro mundo E aí ela descobre que tem poder E ela é prima do Superman Pra quem não sabe Então ela salva a cidade Onde ela mora Mas é sério Você vai me apaixonar muito Eu tô falando bem de todas Sou muito suspeita pra falar Porque são as minhas preferidas Outra que eu assisti há muito tempo atrás Prison Break É boa também Mas é... Assim, tem gente que não vai gostar tanto É mais séria O cara vai preso O irmão dele tenta tirar ele da cadeia Porque ele tá sendo acusado de morte Ele tá indo pra sentença de morte Solitárias Parada lá Louca E aí ele tenta entrar na cadeia Pra salvar o irmão dele Ele é muito inteligente Mano Eu fico até me sentindo envergonhada Então ele faz uma planta foda Da cadeia Tatuada no corpo dele No final das contas Ele consegue entrar lá E mano Só acontece coisa foda Não posso contar muito Não vou contar tudo aqui Mas assiste Agora o vício mais recente Adivinha E foi culpa de quem? Culpa de quem? Culpa de quem? Culpa de vocês, né? Grace Anato Nunca pensei que eu fosse assistir uma série De 13 temporadas E conseguir assistir 3 temporadas Em poucas horas E mano Foi muito rápido E eu ainda tô na terceira temporada Eu assisti muito rápido Eu dei um tempo esses dias Mas agora eu já voltei ontem a assistir É de medicina Só que com toda a série Acontece várias coisas no meio Tipo Tem romance Tem treta Tem morte E não tem graça Mas de todo jeito Eu já viciei Agora já era Cada caso que chega Chega uns casos foda Sabe? Tipo Um cara enfiado com a árvore no meio E teve que tirar a árvore dele E mostra tudo Fazendo a cirurgia Explicando o caso Eu tô cuspindo pipoca Então Eu tô me sentindo muito a médica Mas não tá ligada Eu tô me sentindo já Formada em medicina Outra muito boa Stranger Things Trava línguas Ela é boa Mas ela é muito pequena São duas temporadas só Por enquanto E são crianças Que descobrem Tipo Um mundo que existe Além do nosso Como se fosse um mundo espiritual Sabe? Chama mundo invertido E aí Um dos amigos deles É sequestrado E levado pra esse mundo invertido E lá Acontece várias coisas com ele E eles tentam tirar um amigo de lá E ele fica meio perturbado Porque tem uns monstros bizarrão Sabe? Mas você vai viciar também Tem certeza? É meio terrorzinho É meio tretinha Mas você vai viciar Eu não posso contar muito Mas vai assistir Que é boa É uma das que eu mais gosto É a outra que eu assisti Foi aquela Que é Bad Vibe É aquela 13 razões de porquê The reason The truth Why Não sei The reason why É aquela que a menina Se mata E aí ela manda fita Mano, é bizarro Tipo, ela grava O que ela quer falar Com todo mundo Que foi o culpado Pela morte dela Tipo, todo mundo Que ajudou a ela Querer se matar Ela manda a fita Contando tudo Tipo, como ela se sentia Pra ela se matar O que a pessoa fez com ela Jogando na cara mesmo Na carona Assim E ela se mata É mó bad E aí você fica se sentindo mal E é sobre bullying Sobre suicídio Na adolescência principalmente É pesado Mas eu achei bem bonito Assim a história Mano, eu não lembro Se tá faltando série Eu acho que eu já assisti Mais que isso Eu preciso Isso é muito pouco Se eu não assisti Eu preciso assistir logo Mas olha Tem muitas que eu quero assistir Eu quero assistir Gossip Girl Acho que eu sou a única pessoa Na fase da Terra Que nunca assistiu E parece ser tão legal Parece ser tão bom Eu quero assistir La Casa de Papel Meu Jesus Cristo Todo mundo inteiro Tá vendo O mundo todo Tá assistindo essa série Só eu que não Só que eu ia começar Aí o Sábio falou Me espera Por favor Amor Assiste comigo Vamos assistir junto Só que ele nunca Começa a assistir comigo Então eu vou acabar Amor assistindo eu sozinha Tá bom Só vou Tinha que falar mesmo Que eu tô muito ansiosa Pra assistir Todo mundo assiste Todo mundo fala que é boa Então Eu tô muito ansiosa Pra assistir Então As que eu tenho Pra indicar Gente São essas Que são as assim Minhas queridinhas As melhores séries do mundo Pra mim Da vida Que foi as que eu mais me apaixonei As que eu mais me viciei As que eu quero assistir de novo Mil vezes Que nem eu fiz com o Pirulino Live Vou assistir mais um monte de séries Vou ouvir e contar Vou indicar Vou falar as que eu achei ruim Que eu achei muito pouco Essas que eu assisti Tô vendo Tô indicando Muita pouca série aqui Mas são as minhas Preferidas Que eu amo Que eu quero te viciar Porque você me viciou Me manda aqui nos comentários Se você assiste uma dessas Qual você mais gosta Me indica a série Se eu não vi a série E você acha foda Eu nunca assisti Não comentei dela aqui Me conta também Vamos conversar Vamos ser amigo E aproveita E já se inscreve no canal Se você não for inscrito Não sai daí ainda Sem Não é Não vai pensando que é assim Eu vou vir aqui Abrir meu coração Indicar as minhas séries preferidas Pra você E você não vai nem se inscrever no canal Vai nem falar comigo Não vai nem deixar o seu like Não vai nem ter uma amizade sincera comigo Não, não é assim que funciona Então já se inscreve no canal Se você não for inscrito Se você for inscrito Já deixa o seu joinha Porque se você continuar recebendo os vídeos Porque o YouTube não entrega Se você não dá o like Entendeu? Não entrega Então é isso Eu vou parar de falar Porque eu tô falando muito Eu tô falando muito Hoje eu tô me sentindo muito estranha Muito engraçada Não sei como vai ficar esse vídeo Porque eu tô me sentindo diferente nele Não sei se é porque eu tô muito à vontade aqui De pijama E comendo pipoca Me segue lá no Instagram também Eu falo várias pencas lá de séries Que eu gosto Faço vários stories Meu Instagram é Arroba Alessandra Me segue lá Manda uma DM Comenta, curte Vamos ser amigo E um beijo grande Até o próximo